Bom dia meu povo, olha aqui como eu já disse que ia mostrar, tá aqui a traçadeirazinha, essa caixa aqui ela já tem um raso, só para demonstrar. Quando a pessoa se interessar a fazer, como tem muita madeira que já entrega a talba pronta, lixada, a pessoa vai pegar uma traçadeirinha dessa, ou uma maquita, tendo mais um pouco de cuidado que a maquita é um pouco perigosa, você regula primeiro aqui ó, um centímetro, na regulagem aqui da bandeja da máquina, tá vendo? Um centímetro, de profundidade aqui ó, um centímetro, ela é deitada, por três aqui ó, você marca três por um, só que primeiro você vai marcar aqui ó, três, um centímetro, você vai regular aqui ó, na máquina. A pessoa coloca um paralelo, aqui eu não coloquei, mas a pessoa coloca a outra talba, que vai ser a joia lateral aqui, paralelo, coloca uma régua que é para ser o guia, porque quando você ligar a máquina, quando você ligar a máquina, ela vai andar na lateral, na lateral do paralelo que você vai colocar, aqui tá régua. Você vai levar até o final com um centímetro de profundidade. Quando ela já tiver riscado um centímetro de profundidade aqui, vai ficar um risquinho aqui ó, só o riscozinho aqui ó, aqui ó. entendeu? Foi um centímetro. Vai até o fim da tábua. Ela não, porque o paralelo? O paralelo é para a máquina não balançar, senão ela queima disco e entorta, o que é para ficar reto. Aqui porque eu tô sem o paralelo. mas eu queria mostrar a vocês. Vocês abriram, olha o que que acontece. Acabou de abrir, vocês vão pegar a tábua, vão pegar, deixa eu virar ela aqui para o outro lado, que não tá pegando bem ó. Deixa eu virar ela aqui. Vocês vão pegar a tábua, por exemplo, ela e a outra tábua. As duas, porque tem que ser duas. Vamos colocar as duas. Uma de costa para outra. Prenda com um grampo. Ou então se você tiver uma linha na mesma altura. Para quê? Porque a traçadeira vem para aqui para cima de novo. Como você já tem cortado aqui com um centímetro, você vai regular ela com três. Você vai marcar um centímetro aqui, que já tá cortado aqui né, vai ficar mais fácil. Como você já cortou aqui, você vai botar o esquadro e riscar para cá. Você vai vir com a traçadeira, vai colocar outra tábua aqui, que é para poder apoiar ela. Melhor seria uma linha na mesma altura. Você coloca o paralelo de novo e entra com a máquina aqui ó. Porque vai dar menos trabalho, porque já tem esse corte de baixo. Ela vai só entrando por aqui e abrindo a ripinha. Entendeu? Aí o que que acontece? Saiu fora, você já vai ter uma lateral. Faz o mesmo processo na outra tábua. No próximo vídeo eu mostro como é que vocês vão fazer a cabeça, a medição da cabeça, como é, como é o... para deixar na medida certa a largura da porta que vocês quiserem. Deixa eu encerrar aqui no pé do meu. Olha só.